E aí, Dina, ó, quem que tava me chamando, ó, passei o dia inteiro na rua Olha lá, cheguei aqui e tava gritando, tava gritando o papaizinho dele Olha lá, vai puxar em tudo, ó, bonito, onde cê vai? Onde cê vai? Onde cê vai, bebê? É muito desagirado esse neném de papai Fala aí, ô tio Dina, meu pai foi pra isso e esqueceu da vida Só que agora ele tem eu pra olhar Cheguei aqui e eu tava gritando, tia Dina Aí meu papai teve que me pegar, me pôr no colo Ele é muito grande, muito mocho Curioso, gosta de fuçar tudo Olha lá, achou um negócio pra puxar, puxa Né, bebê? Cê é muito lindo de papai Por isso que eu vim correndo, nem despedi, porque meu vizinho ligou que ele tava piando, piando, piando Agora é assim, enquanto eu não levar ele lá pra cima Olha lá, picando o bico no meu peito, é vagabundo Isso dói Ele é maluco esse bicho Quer ver, ó, se eu tirar a mão Ele não pode ver nada Ele pensa que é um bigo, ó, pelo mamar Ah, sai fora Aí Dina, fala a verdade Essa é nova, porque eu tirei a roupa, sempre tô de roupa ao pé dele, porque eu vou tomar banho Olha lá o barulho Então, tchau, gente Até amanhã, se Deus quiser Dá tchau lá pra tia Dinau Falou tia, tchau Tchau, tia Eu tava com saudade do meu papai Mas o meu papai chegou, agora eu tô todo feliz Né, papai? Né, papajinho? Olha lá, é assim Tchau, gente, boa noite Olha lá, agora é meu óculos, ó Agora é minha cabeça, meu cabelo Cada hora é uma coisa